Música Lembram da nossa modelo que apareceu aqui algumas semanas atrás e que já passou por uma transformação hoje ela passou por uma segunda transformação uma boa iluminada no cabelo e fala desse styling aqui hoje ela passou por um processo de descoloração através das mechas um efeito que dá uma profundidade na cor do cabelo e bastante iluminação são mechas bem finas priorizando iluminar o rosto dela para realçar o rosto sim, foi feito mais nesse contorno exatamente para dar mais luminosidade para o rosto dela e alguns tons de louro para dar profundidade e movimento na cor sim, não tem uma cor só são vários tons aí que foram usados e esse styling aqui é o mais pedido nove entre dez mulheres que é mesmo acho que é onze entre dez mulheres que é esse cabelo assim, com as naturais e ele dá esse efeito mais freste mais solto, natural tipo assim, assim, linda assim não preciso de nada e essa maquiagem, Dani? bom, a Rafa como eu já tinha feito anteriormente a Rafa como tem uma pálpebra que é bem comum das gaúchas que é mais fofinha, mais gordinha a gente tem que trabalhar mais com tons foscos e escuros para dar essa profundidade então, eu fiz aquela vez eu fiz um tom de marrom com aquele mais saibro aquela dor de marrom saibro e hoje eu estou trazendo o preto que é um clássico e essa é uma maquiagem que ela pode usar até durante o dia durante o dia super natural super natural um esfumado preto em cima e embaixo e uma pele enfeita com iluminada e um gloss só isso tipo, não precisa mais nada eu nem coloquei cílios porque quando a sombra é preta os cílios acabam nem aparecendo por causa do fundo preto então, eu nem coloquei cílios botei bastante olhinha e era isso é isso aí essa é a equipe de ouro que tem aqui no Gilson Colares Visaginhos e Beleza e a gente quer convidá-lo para vir conhecer aqui esse salão bárbaro que tem profissionais maravilhosos como a Dani e o Felipe e é direto aqui da clínica estética que nós temos aqui dentro do Gilson Colares Visaginhos e Beleza eu vou buscar dicas aqui com a Karen Furlan que é fisioterapeuta do que a gente já pode ir fazendo para se preparar para o verão e que não dá para fazer no verão pois é o que a gente já pode ir fazendo Karen já está prontinha no verão e que no verão a gente não faz né? eu sempre digo Carmen assim o interessante é a pessoa lembrar que ela tem que começar a buscar tratamentos para a pele já agora no inverno porque no verão vai ser mais difícil a gente tratar por conta da exposição solar sem dúvida então seria interessante começar já com uma o tratamento de luz pulsada né? claro que existe em várias sessões não é apenas uma só às vezes a cliente chega aqui achando que próximo do verão achando que é só uma sessão e vai eliminar os pelos isso não é verdade nenhum tratamento hoje consegue isso claro então assim a luz pulsada faz o tratamento de redução de pelos e reduz bastante os pelos porque a gente é a hora para começar é a hora para poder chegar a largaria e ficar bem tranquila e esquecer que tem meia perna para fazer esquecer que tem axila que tem bolso né? e principalmente esses tratamentos são feitos no inverno porque a gente tem uma incidência solar menor claro e vai com isso vai evitar com que a pessoa pegue alguma mancha indesejada claro né? até também um tratamento que se faz agora nessa época é o tratamento com a luz pulsada para manchas né Carmen? às vezes as pessoas vão se dar conta assim que estão muito peludas ou com muitas manchas aparecendo lá no verão onde começam um nível assim mais aumentado de festas e querer tratar as manchas no verão não é possível e de um dia para o outro também não dá também não dá não tem milagre infelizmente pois é então a gente tem que correr para chegar a tempo no verão com tudo isso feito não é? porque é hora de fazer agora não é? além de outros tratamentos né Carmen? fazer um peeling para dar uma alta pele para fazer uma renovação celular um peeling de diamante um peeling de cristal um peeling também químico pode ser feito outro tratamento que é bem recomendado a gente iniciar agora para ter um resultado legal no verão é a drenagem linfática massagem modeladora que nós temos aqui na estética também né? está sendo bem procurado né? a Raquel é uma profissional nova que entrou agora com a gente e está bombando já assim a agenda dela o importante gente é que a Karen é fisioterapeuta tem qualificação para isso o importante é a gente não fazer em qualquer lugar não é Karen? verdade para ter um resultado super bom e no verão está prontinho para fazer outras coisas e a Raquel está sendo supervisionada que também isso é importante claro sem dúvida não, aqui não sai nada sem a supervisão da Karen que é fisioterapeuta e que comanda essa estética aqui dentro do Gilson Colares visagista e beleza ligue já marque a sua hora esteja prontinha para o verão isso aí não deixa para a última hora tá?